Ansiedade pré-viagem. Vou contar uma coisa que não acontece só com você. Dale! Saludos, hermanos! Devo me apresentar. Eu sou o Prezi, dos canais diários do Prezi. Um apaixonado por viagens, mototurismo, com sustentabilidade e tudo mais que envolve é conhecer regionalismos e culturas, né? Viver para ser, não ter, com introspecção e solitude. Estou aqui para compartilhar tudo isso com você. Seja de moto, avião, navio, atoleiro, neve, deserto, chuva, asfalto, mochilando. O importante é estar lá. Seja bem-vindo ao meu canal e solta a vinheta! Diário do Prezi.com Olha, eu preciso falar algo muito maligno que todos nós passamos sempre que estamos à espera de algo novo em nossas vidas. A ansiedade. E vou ser mais específico ainda nesse tema. A ansiedade pré-viagem. E não é depressão pós-viagem. Que eu falo aqui nesse vídeo e recomendo muito. É só clicar e assistir depois. É um ótimo vídeo para continuar esse tema aqui. E não, você não é o único que sente isso. Não tem nada de errado com você. Eu mesmo passo mal movimento todas as vezes que vou viajar. Mesmo já tendo viajado muito. É sempre o mesmo inferno, moço. Não tem uma única vez que eu tenho um plano de viagem. Chegando no dia, as noites de sono começam a ficar menores. Tanto que no dia eu posso programar para sair de madrugada de tanta ansiedade. Tá louco. Sair da zona de conforto é sempre uma tensão, né? É o medo de que a água vá dar errado. Ou que se está esquecendo alguma coisa. Como será lá. Os famosos em si nos torturam a todo momento. Uma das coisas que minimiza tudo isso, porque nunca cessa, é você se organizar certinho. Por isso bato sempre na mesma tecla. Planejamento é tudo. Não deixe as malas para a última hora. Documentação, vacina, seguros, remédios. Estude bem o roteiro, o lugar para onde vai. Crie um checklist meses antes. Mesmo aí no bloco de notas do celular, né? Ajuda muito. Faça exercícios físicos. Ajuda a cansar o corpo para que à noite você não tenha um problema mais chato. A insônia. Essa angústia maligna pode ser diminuída sim com esses ajustes. Mas ela só vai cessar no segundo ou terceiro dia de viagem. E quanto mais vai chegando o dia da viagem, os sintomas vão aumentando. Como tremores, sudorese intensa, falta de ar, dor no peito, taquicardíaco, fome excessiva, tensões no músculo, etc. Isso varia de pessoa para pessoa, né? Procure não entrar em pânico, pensando que isso tudo não é para resolver um problema, mas sim um momento de felicidade que você vai estar indo para um mundo incrível, lindo, né? Um sonho que irá trazer uma qualidade de vida que você merece. Por isso não transformar isso em depressão ou alguma coisa pior, né? Falar é fácil, né? Mas viver isso no dia a dia é terrível. Lembro que na minha última expedição, essa que fiz em 12 países de moto sozinho, eu fiquei até doente nos primeiros dias, claro, junto à adaptação do corpo, ao forçado cansaço da moto o dia todo, né? Dormir no mato, no sol, frio, chuva e também a pré-ansiedade que vinha sentindo antes de sair, as más noites de sono, isso não tem físico e organismo que aguenta, né? Uma solução para isso é ser forte e controlado o suficiente para ir contra o psicológico ali na tensão. Eu mesmo não consigo sempre, não, mas tenta. É, só resolve saindo mesmo, indo para o campo de batalha. Ainda bem que isso é um sentimento que a gente sabe que não será para uma coisa ruim, que virá, né? Senão ia ser bem pior. Põe na cabeça que é positivo, que não há motivo para o pior e que você fez tudo certo, planejou, então não tem por que dar errado, né? Lembre-se que tudo tem solução. No caso da minha expedição, por exemplo, eu ficava imaginando mil coisas, cara, com a moto e tal, não furou nem o pneu, nada deu errado, então por que se atormentar antes, né? Tem tudo detalhado nesse vídeo aqui, dá uma olhadinha aí. Então, mas é isso. Bora rodar e ser feliz, sempre com muito planejamento e sonhos à frente. Se fosse fácil, não existiria superação, mas eu prefiro a dor dessa ansiedade do que não poder realizar nossos sonhos, não é verdade? Sempre coloque Deus em primeiro plano, que tudo vai dar certo, faça a sua parte, com responsabilidade. Encare seus medos. Todos os exploradores sentem medo, mas vão lá e encaram. Para sair da gaiola, tem que ter coragem para voar. E meu, muito obrigado a todos e bora rodar! Valeu, galera! E meu, muito obrigado a todos e bora rodar! E meu, muito obrigado a todos e bora rodar! E meu, muito obrigado a todos e bora rodar! E meu, muito obrigado a todos e bora rodar! E meu, muito obrigado a todos e bora rodar! E meu, muito obrigado a todos e bora rodar! E meu, muito obrigado a todos e bora rodar! E meu, muito obrigado a todos e bora rodar! E meu, muito obrigado a todos e bora rodar! E meu, muito obrigado a todos e bora rodar! E meu, muito obrigado a todos e bora rodar! E meu, muito obrigado a todos e bora rodar! E meu, muito obrigado a todos e bora rodar! E meu, muito obrigado a todos e bora rodar! Obrigado.